Eduardo Costa liga pra gente E explica o real relacionamento entre ele e o Leonardo Gira a vinheta Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, mas vai deixando o like aí, rapaz Pro Eduardo Costa, pro Leonardo E também pro canal TV, meu sertanejo Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo Cê sabe que aqui é conteúdo diário E um trabalho sério aqui pra vocês Com muita curiosidade, informação, polêmica Os bastidores da música sertaneja é aqui Também não se esqueça de se inscrever no canal A gente quer bater aí 700 mil inscritos E siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo Bom, galera, se você não viu Confere um vídeo que acabou de sair do nosso canal Uma hora atrás, aproximadamente Onde a gente anuncia, né Passa a informação que o Eduardo Costa Chegou ao fim, o contrato dele Com o escritório do Leonardo Que o Leonardo é dono Que no caso é a talismã, correto? Correto Gente, a gente sabe que depois da live aí do cabaré Eduardo Costa e Leonardo Surgiram muitos boatos, muitos rumores Do porquê que isso estava acontecendo, né Do Eduardo Costa sair da talismã E a gente contou aqui pra vocês De acordo com algumas matérias que a gente leu Só que agora a informação veio direto da boca do Eduardo Costa Né, Mili? Exatamente, rapaz Eu até me surpreendi quando ele me chamou lá no Instagram Colocar na tela aí, né Só tampar o número dele Porque senão você já sabe, né Se não, acabamos com o número do rapaz Pois é, mas é com enorme satisfação que eu recebo A humildade dele de ligar pra gente Pra explicar, né O lado dele, a versão dele Até porque o vídeo que a gente fez A gente, ele, inclusive ele elogiou o canal Elogiou a matéria Porém, ele quis esclarecer Esta informação Que foi passada pelo Léo Dias Que os dois são brigados E por isso que ele saiu Da talismã Que era o escritório Do Leonardo É, pessoal Até vocês criticaram muito o Miller, né Que ele não se posicionou Mas aqui a gente quer passar a informação pra vocês Da maneira menos Pessoal possível É, isso que a Juliana falou É verídico, né Tem gente que acha que a gente Sabe que a gente tem um canal A gente tem que meter o pau Nas pessoas, né No começo do nosso canal A gente era muito ácido mesmo Era muito crítico, né A gente ainda dá nossas opiniões aqui Porém O povo quer o circo pegar fogo, né Só que não vai pegar fogo pra pessoa Que quer que a gente fale mal das pessoas Vai pegar fogo pra gente Quem vai receber processo é a gente Então a gente tenta ser neutro Pra passar as informações E também, né Dar nossas opiniões Quando a gente acha válido Quando uma música não é boa Quando, sabe Em alguma polêmica A gente dá a nossa opinião A gente nunca vai meter o pau em ninguém Nunca vai meter o pau em um artista aqui Não é verdade? É, se isso já aconteceu A gente já amadureceu Quanto a isso E já sabe passar melhor A informação pra vocês Bom, pessoal O Eduardo Costa Ele entrou em contato com o Miller Ligou pro Miller E explicou Que ele e o Leonardo Eles não tem nenhuma briga Ele desmistificou isso Não existiu uma treta Uma rixa entre os dois Até porque o Eduardo Costa Tem muito contato com o Leonardo E até é padrinho De um dos filhos do Leonardo, né Exatamente O Eduardo Costa Eu até fiquei meio assustado Quando ele me ligou, né Porque Fica com medo, né Fica com medo Sei lá Mesmo a gente fazendo O conteúdo neutro, né O conteúdo correto Depois assiste o vídeo lá E eu me surpreendi Com o tratamento Que ele deu na ligação, né Ele parabenizou o canal E tudo E também ele falou Que queria explicar Isso que tá sendo mal falado Ainda em todos os sites Que falam que eles são brigados E o Eduardo Costa Me passou Que eles não são brigados De forma alguma E a saída dele Do escritório Não foi porque eles são brigados Pelo contrário Eles não são brigados, né Só que o Paul pensa Associa isso Com... Com a live Com as coisas que ele falou Na live Com toda a problematização Que houve, né Naquela época E também pelas polêmicas Do Eduardo Costa Ele falou Que ele não se considera Uma pessoa polêmica Um cara pacato Que tem as opiniões dele Que expressa as opiniões dele Então aqui A gente não vai mais falar Que o Eduardo Costa É polêmico Porque ele... Mesmo achando Que ele é polêmico Lógico Que o cara sendo firme Na opinião dele Não quer dizer Que ele seja polêmico, né Isso até é uma análise errada Nossa Não é porque o cara tem opinião Que ele é polêmico As pessoas que fazem polêmica Com o que ele fala Porque hoje em dia é difícil Você ter alguém Que chegue e dê opinião Um artista que dê opinião Então quando um artista Chega e dá a opinião dele As pessoas transformam isso Em polêmica, né Exatamente Pessoal Toda essa saída dele Da talismã Foi uma questão contratual Que já tinha 3 anos Assim, planejado Pra acontecer Por conta da pandemia Essa situação Ela se acelerou um pouco mais Porque ele também Tá com um projeto novo, né Um projeto dele Ter o próprio escritório dele Ele postou uma foto A última foto que ele postou Há 4 horas atrás Sobre esse escritório aí Que ele tá armando Então a saída dele Da talismã também É por uma questão Contratual Já ia acontecer Já estava previsto E ele não renovou Esse contrato Qual que é o nome do escritório mesmo? Eu acho que é Espetáculo Espetáculo Records Isso daí Espetáculo E aí ele coloca aqui Vem aí Espetáculo Um novo conceito De fazer música E shows Aguardem Postou aí No perfil Do Eduardo Costa E turma Ele falou também Só pra você ver Que eles não são brigados Que o escritório dele Que ele me falou Fica em cima da talismã Então fica no mesmo local Mesmo prédio Ali Então só pra vocês verem Mesmo Que eles não são brigados Eles não saíram Do escritório Porque eles são brigados Inclusive Eu falei isso no vídeo Que na minha opinião Mesmo as pessoas falando Que eles são brigados Na minha opinião Eles não são tretados Se o Leonardo Ficou chateado Com alguma coisa ou outra Eles vão se resolver Entre eles Eles se resolvem Entre eles Não é porque O Eduardo Costa É polêmico Que o Leonardo Vai ficar chateado Com isso Exatamente E gente Mais uma coisa Mais importante Pra quem é fã dos dois É que ele afirmou Que o projeto cabaré Não está acabado Não está encerrado Não está encerrado Pode ser que aconteça Algumas coisas ainda No projeto cabaré A parceria entre os dois Só encerrou Em relação ao escritório Segundo ele O cabaré Pode acontecer ainda Mais pra frente Conforme for acontecendo A volta da quarentena Vamos ver aí Como que vai ser Este retorno Então é isso galera Eu fico muito feliz E contente De ter uma audiência De um artista Renomado Lógico que todo mundo Que assiste o nosso canal A gente fica muito feliz Só que isso mostra Demonstra Que a gente está Acabando indo No caminho certo Das informações No caminho certo De passar conteúdos Interessantes Para vocês Então eu fico muito feliz Com o andamento Eu tenho a liberdade total De ligar para ele E perguntar Qual que é a opinião dele Sobre isso E tudo mais Então eu fico muito feliz Pelo Eduardo E é uma satisfação imensa Saber que o canal Está atingindo Muita gente E o pessoal Também está gostando Todo mundo que deixa like A pessoa que vem aqui Que é menos de 1% Meteu o pau na gente Cria um canal aí E grava rapaz Pelo amor de Deus Mete o pau nos outros Grava um vídeo aí Tem que ter um coração saudável Que dá uns Negócios Mas agradeço Todo mundo que comenta aí E é isso aí turma Tamo junto Tchau Obrigado Amanhã a gente volta Com um vídeo novo Fuuu Tchau Tchau